Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer mais uma receitinha do Paulo Adriano Lima Pessoal, deixe seus likes para ele, deixe seus créditos para ele, que lá tem receita ótima Pessoal, pelo menos eu adoro a receita dele, que sempre eu estou fazendo O 1 vidro de detergente vai transformar em 3, vamos multiplicar em 3 vidros Com 1 de detergente vamos fazer 3 Pessoal, aqui tem 1 litro de água, vamos colocar uma colher de sopa bem cheia de sal E vamos mexer bem Bem mexido para ele dissolver bem aqui É uma receitinha fácil, uma receita simples, facinho de fazer, rápido E vale a pena Porque ela fica com a mesma consistência, fica ótimo Agora aqui eu vou colocar o vidro de 500 ml de detergente Pode ser a detergente da sua preferência Mas é do mercado, tá? Que dá para multiplicar Agora depois a gente vai usar esse mesmo vidro aqui para colocar de volta Aqui já está dissolvido tudo, aqui o nosso sal Agora nós vamos despejar aqui Mexendo bem É ótimo pessoal, ele não perde nada a consistência dele Fica do mesmo jeito Olha que maravilhoso Super facinho É uma ótima economia Vamos despejar aqui para vocês verem Olha pessoal Maravilhoso Daqui para lá de novo Para vocês verem bem Olha que ótimo Agora só vou colocar dentro dos vidros Só embalar aí Não pode ser menos sal E não pode ser mais Porque se for menos não dá certo E se for mais ele desanda também E não pode ser mais Olha, facinho de tampar esses vidros aqui. Olha, já está embalado o nosso detergente. Que ótima economia aqui com um, mas fizemos mais dois. Só gastou uma colher de sal e um litro de água. Foi isso aí, então, pessoal. O resultado da multiplicação do nosso detergente. Se vocês gostaram, comente aqui embaixo. Não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação. Compartilhe e se inscreva no nosso canal. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau.